E aí, gente lindrada desse YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sei que tem gente chegando agora. Eu sou a Gabezã, que falo de moda e beleza aqui no YouTube e no Instagram. Inclusive, temos vídeo toda terça, quinta e domingo. E se você chegou nesse vídeo, com certeza você quer saber se vale a pena comprar na Cider. Eu mesma pesquisei muito e não tem tantos vídeos assim falando da Cider. E vou ser muito sincera com vocês. A Cider entrou em contato comigo me oferecendo peças pra que eu fizesse um TikTok pra eles. Fiz o TikTok com as peças que eu mais gostei. E assim, não importa se eles me mandaram, não importa nada. Tudo que eu vou falar aqui é minha opinião somente, tá, gente? Igual eu faço com o Shein e tudo mais. Inclusive, finalmente o Shein deixou de monopolizar esse canal, né? Porque quantos anos que eu só falo de Shein nesse lugar? Bora então ver se vale a pena comprar na Cider. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Eu achei que chegou bem rápido. Chegou em mais ou menos uns 15 dias. Eu preciso até ver certinho, mas foi rápido. Foi mais rápido do que eu imaginava. Eu não sabia nada sobre a Cider e eu queria passar essa informação pra vocês. A Cider, ela tem uma pegada diferente da Shein. A Shein, ela, assim, ó, ultraprodução. Tem muita, muita peça nova todos os dias. Tem coisa nova no site da Shein. Mas a Cider, eles têm um slow... slow fashion? Não sei se posso dizer como é o que é slow fashion, né? Mas eles produzem, assim, numa escala muitas e muitas vezes menor do que a Shein. Tanto que você entrar no site todo dia, você vai ver as mesmas peças. Mas eles priorizam essa questão de não poluir tanto o meio ambiente com tantas peças. Eles têm designs autorais. Então, eles têm um foco maior ali, tipo, na marca em si. A Shein, ela hoje tá abrigando muitas outras marcas dentro dela. Então, é como... é uma grande fast fashion, né, gente? Tipo, say I, Renner. Só que numa escala muito maior, porque é mundial. E a Cider não, entendeu? Então, vou mostrar aqui o que eu pedi. Me surpreendi, viu, gente? Vou ter que contar pra vocês. Mas as peças são mais caras justamente por isso. Porque eles têm toda uma pegada diferente da Shein, que é, ó... É produção, meu filho! Que não para mais. Aí, eles vendem baratíssimo. E a Cider, não. É um pouco mais caro, mas eu achei que valeu a pena. Ó, eu pedi esta saia jeans aqui. Tentei pegar um pouco umas peças mais diferentes do que eu pego, né? E eu gostei demais. Eu sou pequena, gente. Eu tenho 1,53. Eu finalmente ganhei uns 10 quilinhos. Eu tô pesando 51 agora, 52, na verdade. E eu achei que ficou muito bom pra mim. Olha que linda! É um jeans que quase não tem stretch. Então, ele é um jeans jeans jeans. Aquele jeans assim, ó... Que vai durar muito tempo. Sabe quando você vai no brechó, você encontra uma calça de 60 anos e parece que ela tá nova? É essa pegada aqui, ó. É um jeans grosso e parrudo. Mas, ao mesmo tempo, vestiu muito bem. Vocês estão vendo aqui a imagem? Eu até gravei um reels pra vocês, porque eu gostei tanto das peças que eu fui lá e gravei um reels. E eu achei que ela ficou linda. Serviu bem na minha cintura, que eu tenho uma... Eu sou pequena, né? Então, eu tenho pouco quadril e uma cintura menor. Então, eu achei que ficou super legal. Não ficou folgada. O comprimento ficou bem perfeito. E ela tem, ó... Esse detalhe aqui, ó... É um short saia, tá vendo? Aqui de frente, ela é uma saia. E atrás, é um shorts. Aí, você veste assim. Abre a saia. Tem o zíper do shorts. E aqui, tem esse encaixezinho. Que é meio complicadinho de colocar. Não, eu nem consegui fazer isso agora. Porque não tá vestida no corpo, aí fica mais difícil. Mas, fica super lindo. Igual essa imagem que vocês viram aqui. Que nota que eu dou pra essa saia? Dez. Dez, dez e dez. Assim, me surpreendeu. Achei que valeu muito a pena. Outra coisa, gente... É que esses sacos deles aqui, ó... Tá vendo? Eles são, ó... Eu não sou um saquinho de plástico regular. Eu sou um... I am a cool biodegradável bag. Eu sou uma sacola muito legal e biodegradável. Ou seja, você pode colocar isso aqui na composteira. Pra você fazer adubo. Eu achei muito, muito legal. Então, isso mostra que eles se preocupam mesmo com o meio ambiente. Tem até o selo de teste de... Que o saquinho é biodegradável. Vocês estão falando... Ai, cara, mas eu quero saber das roupas. Mas eu acho importante a gente falar disso também. Porque eles têm um preço mais elevado. E eles têm os diferenciais. Peguei esta calça. Gente, eu achei ela, sim. De um bom gosto. Olha, não sei explicar. É boa. Valeu a pena. Valeu a pena. Ela é grossa também. É de qualidade. Ela tem... Vamos começar do começo, né? Vou começar da cintura aqui, ó. Na cintura, a gente tem um botão e zíper. E essa amarração. Ó. Detalhezinho aqui. E eu gostei. Por quê? Se você for bem magrinha, né? Tiver a cintura mais fina. E a calça fica larga em cima. Você consegue simplesmente ajustar com isso aqui. Porque tem uns que vem só de enfeite. Esse aqui não, ó. Ele realmente aperta. Então, você consegue apertar o tanto que você quiser. Isso aqui não é elástico. Ele é como se fosse um cadarço. O que eu gosto mais ainda. E eu achei, gente... Todos os detalhes da peça, sabe? Não é aquela coisa fajuta, uma coisa feia, de mau gosto. Então, é uma peça muito bonita por completo. Outra coisa. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Ela tem o bolso na perna. Esse detalhe no joelho. Tá vendo? Ela ficou assim. Eu achei que ficou muito bonita no meu corpo. Deu uma valorizada no bumbum, sabe? Ficou bonita no bumbum. Adoro, gente. Adoro. Tô malhando pra isso, né, meu povo? Tem que valorizar mesmo. E eu, assim, valeu a pena? Valeu muito, muito a pena. Amei essa calça. Inclusive, gente, eu sou do tipo de pessoa que compra as coisas. Enquanto eu não gravar tudo, ela fica lá na minha prateleira. Tipo, eu tô deixando de usar essas peças, né? Uma louca. Agora, ai... Essa peça aqui tem muitas e muitas avaliações boas no site. E eu falei, ah, vou dar uma chance, né? É muito difícil eu achar calças assim que eu me sinta bem, que vista bem no corpo e que não fique marcando de um jeito que eu não gosto. As coisas, sabe? E, gente, essa calça, ela serviu como uma luva. Parece que ela foi feita no meu corpo. E todo mundo elogia ela. Assim, vale a pena, tá? Ela é uma calça de tricôzinho. Tricô não, lã. Ai, é tricô, né, gente? Olha. E ela é canelada. Mas que calça linda. Que calça confortável. Ela veste muito bem. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela ficou exatamente assim no meu corpo. Eu achei que valorizou tudo. A cintura ficou boa. Aqui, ó, você também consegue apertar. Deixa eu mostrar de perto, ó. O material é grosso, tá? Então, não é aquele material porcaria. Uma dica, gente. Essas peças não se penduram. Você não vai guardar isso aqui num cabide pendurado, dobrado assim no cabide, porque ela vai ficar toda marcada. E quando você for lavar, se for lavar na máquina, coloca naquele negócio de lavar, tipo, roupas sensíveis ou lã, enfim. E não pendura no varal, tá bom? Você vai deixar ela esticada. Senão ela vai ficar toda marcada e você vai estragar. Isso aqui é de peça assim mesmo. Ah, ó. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Que bonitinho. Vem tudo com a etiquetinha, assim. A saideira, ela tem esse mascotinho, que é uma maçã, né? Muito fofa. Eu achei fofa, assim. Achei que combinou muito. Sério, essa calça aqui é um caso de amor. Eu achei que ficou linda em todos os aspectos. Inclusive, porque eu sou pequenininha. Todas as peças que vocês estão vendo aqui, eu pedi o menor tamanho possível. Extra, é, o XS, que é o Extra Small PP, né? E serviu muito bem, gente. Pra minha altura, pra minha estrutura corporal. Achei que ficou super legal. Achei que ia ter que mandar apertar tudo, mas não. Eu gostei demais. Essa daqui, inclusive, eu vou vestir com vocês agora. É uma das peças que eu não amei tanto. Justamente porque ela foi mais carinha também, mas eu achei que... Não, não, miga. Não rolou, sabe? Esse preço pra essa blusa. Ela é bonita? É. Eu acho que entregou, assim, na beleza. Mas, em questão do material, eu achei feio. Parece que é uma blusa véia que eu resgatei do armário da minha avó. Ficou lá guardada há 50 anos. E é isso. Porque parece que ela tá meio já... Tipo, sabe quando você tem essas blusas, assim, de lã e tricô, que já tá muito usada? Aí a lã, ela começa os fiapinhos, tudo ficar assim? É essa a sensação que me causou. Sem contar que ela é muito fina. Enfim, gente. Não achei incrível. Porém, ela é bonita. Compraria de novo? Não. Eu só peguei ela porque, né? Ou, quer dizer... É, eu só peguei porque eu tinha um crédito lá. E é isso. Vamos ver. Ela é mais pra enfeitar, tá? Ela não vai... Ai, eu também com essa roupa. Gente, eu vou colocar... Eu vou colocar sem nada por baixo, pra vocês conseguirem ver tudo. Pera aí. Ela tem... Se eu não me engano, são duas ou três amarrações. A primeira aqui em cima. E uma segunda aqui embaixo. Ela é muito confortável. Ela não pinica absolutamente nada. Assim, o que me deixou impressionada foi isso. Mas pelo preço, se ela fosse um pouco mais barata, eu diria que, nossa, valeu super a pena. Só o preço mesmo. Mas pode ser que ela esteja em promoção no dia que eu tô gravando. Mas, de qualquer forma, eu tô deixando tudo aqui pra vocês. Ó. Muito gostosa. Não pinica nada. Mas é aquela coisa assim, ó. Blusinhas de enfeitar. Inclusive, eu vou até ficar com ela. Bonita, né, gente? Eu sou a pessoa do marrom. Bom, gente, esse vestido. Sério. Eu tava tão ansiosa por ele. E ele surpreendeu. Inclusive, assim que chegou, eu já usei, ó. Seguem fotos do meu rolê com boy. Entendeu? A gente foi no cineminha. Tava calor. Já aproveitei pra colocar ele. Gente, esse vestido, ele é muito perfeito. Olha isso aqui. Olha este. Olha essa composição. Como que é? Essa estampa. Maravilhosa. Ele é muito confortável. Ele veste bem. Ele modela o corpo. Não importa o formato do seu corpo. Se você tem a cintura mais fina, mais grossa. Ele vai ficar bonito em você. Ele tem essa alcinha aqui, ó. É uma alcinha regulável. Essa seria a minha crítica pra esse vestido. Eu achei que a alcinha, ela é muito... Achei que ela é muito simples. Esse é o pecadinho. Pecado desse vestido. Porque ele é lindo. Mas nada que nos impeça de fazer uma alcinha nova. Porque vale a pena, tá? E aí, ele é forrado, tá, gente? Ó. Essa parte aqui, ela é transparente. E ela tem o forro marrom por baixo. E aí, gente, o detalhe aqui das costas, ó. Ele é levemente franzidinho assim. Porque é um elástico. Então, ele vai se adequar. E a parte de baixo. Ele é um vestido leve, curto, tá? Pra quem baixinha, mara. Assim, ficou maravilhoso. Vocês viram aí as fotos. Eu amei. Estou apaixonada. É uma das minhas peças preferidas. E pra mim, valeu muito a pena. Essa daqui, eu peguei em dupla. Eu só peguei em dupla. Porque eu tinha o crédito e eu estava super indecisa nas cores. Primeiro, porque essa daqui é marrom. Vocês viram que eu peguei muito marrom nessa compra. Segundo, porque a azul... É azul, gente. Essa azul tá linda demais. O que acontece? Eu achei que isso aqui ia ser um corset um pouco mais estruturado, mais grosso. Mas ele não é. Ele é só um tecido. É tudo tecido aqui. Não tem, inclusive, nem arame. Vocês estão vendo aí pela foto que parece um corsetzão, né? Mas, ó. Ele é bem stretch, assim. Dá pra sentir. Deixa eu ver qual que é o material, inclusive. Aí, eu poderia me especificar melhor nos tecidos pra falar pra vocês, né? Porque é tanto vídeo de roupa que eu faço. Deixa eu ver aqui. 95% poliéster e 5% spandex. Realmente, como que o poliéster é tão versátil, né? Que loucura. Porque ela é muito macia. Que poliéster é esse que vocês estão usando aqui? Porque não parece poliéster. Eu não diria, não, que é. Mas ele é lindo. Eu achei que na parte dos seios também vestiu super bem. Não ficou amassado e nem sobrando tecido. É tudo do mesmo material, tá? Não tem bojo, não tem nada. Pô, vó. Ó, coloquei aqui o corsinho, o corsinho, não, o body pra vocês verem. Ó como que ficou. Deixa eu dar um zoom. Aqui, eu achei que ficou bem bom, tá? Não ficou sobrando o tecido, ó. E aqui, ó, não tem ferro. Aí, eu achei muito bonito. Isso aqui não lembra uma coisa meio Grécia, Itália? Não sei. Uma pintura de azulejo de vó, mas ao mesmo tempo é legal. E eu tô gritando no microfone. E o marrom segue o mesmo padrão, só que é marrom. E eu achei que o marrom ficou muito mais bonito. Detalhe, é ultra confortável, tá? Justamente porque aqui não tem o ferro. Então, ó, usa com uma calça assim, cintura alta. Um shorts, uma saia, enfim. O que você quiser. Eu achei que ficou maravilhoso. E a alcinha é regulável. Tá vendo? Coloquei aqui o marrom pra vocês verem. E eu acho que o marrom ficou bem mais bonito em mim. Justamente porque é marrom, né? É a minha cor. O que vocês acharam? Gostaram? Enfim, não tá com a roupa adequada, né, meu povo? Mas é isso. O que vocês acharam? Gostaram? Gente, eu queria muito, muito mostrar isso aqui pra vocês. A minha compra, eu fiz tudo em uma única compra, tá? Eu fiz um pedido só. A própria Sider foi lá e dividiu meu pedido em dois pra gente não ser taxado, eu acredito, né? Porque assim, eu paguei um único frete. Acho que nem paguei frete. Deu frete grátis por conta do valor da compra. Foi tudo um pedido. E eles, por eles, eles separaram em dois pacotes. Eu achei isso muito legal. Porque a Chin, acho que não faz isso. Se você quiser pedidos separados, você tem que separar os pedidos. Eu achei, assim, de uma proatividade. E aí, nos dois pacotes vieram isso aqui. Gente, assim, isso é muito fofo. Isso aqui é uma fita métrica pra você tirar as suas medidas. Ó. Você vai tirar as suas medidas corporais. Porque você pode colocar essas medidas no próprio site. Você alimenta lá no app ou no site da Sider. Eles conseguem te recomendar qual que é o melhor tamanho de cada peça pra você. Porque tem peça PP, vamos supor, uma calça PP, às vezes não vai ser o mesmo tamanho daquela, de outro modelo de calça PP por conta da modelagem. Então, se você tem as suas medidas lá dentro do site, ele mesmo já te fala Ai, pra essa peça, é melhor você pegar o tamanho tal. Eu achei muito legal. E a proatividade deles te mandarem uma fita métrica. Sério. Não é fofa? Assim, gente. Esse vídeo não é uma publicidade. Eu não tô puxando o saco deles. Eu tô falando aqui 100% como uma consumidora. E eu achei fofo. Porque tanto tempo comprou na Shein. E isso nunca aconteceu, sabe? E aí eles mandaram também uma cartela de adesivos. Fofa. Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Vamos continuar, que isso aqui tá bom demais. Ó, pra não mentir, ó. Recebi até dois. Foram dois pacotes. Eles mandaram dois disso aqui. Essa aí, fofeira. Esses daqui, eu ainda não provei. Inclusive, eu nem peguei na mão direito. Pedi essa t-shirt. Deixa eu ver como que ela é. Primeiras impressões. Olha. Qualidade diferenciada. O que que tá escrito aqui? Ai, é de gato. Meu Deus, eu tô há tanto tempo sem usar isso. Olha que linda. Não é lindo? Ai, que fofinho. É de gatinho. Tinha esquecido total. You are visiting my dream. Sim. Você está visitando o meu sonho. Que sonho com gatos. Vamos lá. Eu peguei no tamanho PP também. A qualidade, achei uma coisa diferenciada. Porque é grossa. Bem grossa. Inclusive, eu não tenho nenhuma camiseta com esse material específico. Ela tem um toque macio, eu diria, aveludado. E é uma camiseta robusta. Vamos experimentar pra ver? Melhor. Vamos de t-shirt. Eu tô mostrando só a peça pra vocês. E, gente, eu achei que ficou perfeita. Ela é bem over. Olha essa manga. Vocês estão entendendo isso aqui? É bem oversized. Bem do jeito que eu queria. Ó, ela bate. Ela passa do meu cotovelo, praticamente. Vim mostrar aqui pra vocês. Ela não tá estilizada. Ou seja, não tá no look que eu usaria, obviamente. Mas eu quis mostrar ela no corpo. Se você tá buscando uma t-shirt bem oversized, é essa. Porque olha isso aqui. Ó, gente. Tão linda de gatinho. Qualidade me surpreendeu muito, viu? Muito gostosa de usar. Nota 10. Peguei isso daqui porque tá super em alta. E eu vi várias posts patrocinados com essa daqui da Cider. Olha que linda, gente. Achei de um bom gosto. Meio old money, né? Então, ela é um tricôzão totalmente fechado. E tem essa gola aqui aberta. abertinha, assim, ó. Pra dar uma sensualidade no rolê, sabe? Uma coisa bonita. E ela tem uma etiqueta diferente, ó. Acho que é de uma marca diferente da Cider. Ó, 60% algodão e 40% acrílico. E aí, eles dão aqui como que você deve lavar suas peças. Tem que ser lavada a mão, bibibi, blá, 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 blá. Enfim, a qualidade me surpreendeu de tudo. Olha, deixa eu mostrar aqui a golinha. Aí, você usa com uma calça, assim, ó. Coloca ela meio assim. Claro que vai ser uma calça bonita, no caso, né? E é isso. Nota 10. Amei. Esse vestido, eu nem me atrevi a experimentar. A gente vai, assim, juntas. Vamos pegar... Ai, meu Deus! Que loucura! Que coisa linda! Eu sou... Espero que fique bom em mim, né? É um vestido curto. Amo vestidos curtos. Acho que dá uma valorizada aqui em baixinha, né? Porque eu não escondi as pernas. E ele tem... Deixa eu ver. Ah, tá. Ele tem um passador aqui. Tá branco, tá meio estourado. Então, ó. Tem um passador aqui. E aí, você amarra a fitinha dele na cintura. Gente, tem bastante elastano. E ele lembra muito um vestido de seda. Porque ele tem o brilho da seda. Ele... Nossa, muito elastano. Deixa eu ver qual que é o material desse vestido, hein? 92% poliéster e 8% spandex. E o poliéster, mais uma vez, né? Fazendo uma peça diferente. Agora, a peça pra fechar esse vídeo com chave de ouro. Será que vai ficar boa? Bora testar. E o vestido, povo. Ó. Ele tem o... Isso aqui. Que é pra ficar mais assim, sabe? Caidinho. Que eu achei lindo. Aí, você pode amarrar isso aqui na cintura. Aqui atrás tem elástico, ó. Então, eu achei que ajustou muito bem. A alcinha também é regulável. O comprimento, pra quem é baixinha, ficou muito bom. É um PP esse daqui, né? É ruim você comprar um vestido curto e ele, tipo, ficar aqui embaixo. Eu acho que deixa a gente mais baixinha ainda. Inclusive, se você quiser, você pode fazer até isso aqui, ó. Você dá uma cinturada, uma marcada nele, tá vendo? Aí, usa como se fosse um conjunto. Ou você puxa ele assim. Ou você pode tirar isso aqui também. Eu achei fofo. Eu acho que deu bom pra mim. Ó atrás, como ficou. O que vocês acharam? Ele... Se você tiver com uma calcinha muito escura, que é o meu caso, eu tô com uma calcinha azul marinho. Dá pra ver por baixo, tá vendo? Fica levemente transparente. Então, você tem que usar uma calcinha e... Acho que nem precisa de sutiã, no caso. Mas algo que não marque muito. Mas ele não é transparente se você não estiver com uma calcinha escura. Aí, dá pra ver aqui, ó. Mas eu gostei. O que vocês acharam? Gostaram? Acharam que ficou bom? Ai, eu gostei, gente. O material é tão delícia. Dá vontade de ficar passando a mão assim, ó. Sem parar. E olha como ela tá. Gente, tô achando que eu tô com o braço bem marcado, né? Aquelas do nada, ó. A academia tá fazendo efeito. Não tá? Tipo, meio marombinha. Olha a missa. Eu tava com um cupom na Cider. Não sei se tava ativo ainda. Mas eu vou deixar aqui pra vocês na descrição. Se vocês gostaram de alguma peça e quiser aproveitar o cupom, vai tá aqui junto com os links de tudo que eu peguei. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe eu traga outro vídeo, né, meu povo? Um beijo e tchau!